Quem vê lá Surgindo lá de trás do mar Será calunga num vapor Trazindo, diluando o amor É cangue É pica e que eu quero ver Moenda, quero ver pirar Na hora que o amor chegar O amor é rei Nosso rei banto Sua voz é lei No maracatu Essia Prepara o caranguejo Refoguescando o sururu Apura o vinho de caju Da ilha de Itamaracá Prepara a rei de Itucu Que o amor é o rembola Mais um O amor é rei Nosso rei banto Sua voz é lei No maracatu O amor é rei O amor é rei Nosso rebanto Sua voz é lei Num baracatu É como mais que revelar Surgindo olá de prós do mar Será calungando um vapor Trazindo, diluando amor O amor é rei Nosso rebanto Sua voz é lei Num baracatu 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 Obrigado.